Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre um fenômeno que tem acontecido aqui, que veio numa reportagem muito interessante do Metrópolis aqui, sobre a islamização do Amazonas. É, rapaz, você lembra que houve uma época que a Igreja Católica era quem fazia catequese aqui no Brasil, né? Corria atrás de novos fiéis, pegava aquelas pessoas que não têm religião e convertia elas ao catolicismo. Hoje em dia, a Igreja Católica praticamente parou de fazer isso por uma série de motivos, principalmente crítica de muita gente. Só que, ao invés disso acabar com a eventual ação sobre os índios, a desvirtuação da cultura indígena, o que acabou acontecendo foi a proliferação de outras religiões, particularmente do islam e dos evangélicos, dos cristãos evangélicos que estão dominando toda a área lá do Amazonas. É muito interessante a reportagem aqui, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por 18 anos a mais, e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a história aqui é essa, né? Eu vou contar aqui pra vocês, basicamente a associação, é uma associação mantida por missionários turcos, que atua lá em Manaus, e recruta jovens, principalmente em aldeias indígenas, principalmente nas que foram recém-contactadas, né? E daí eles oferecem pra esses jovens a possibilidade de estudar. E adivinha? Muitos pais querem isso, querem que os filhos estudem, né? E como a maior parte deles lá não tem religião, eles acabam aceitando a questão de que vão ser ensinados na fé islã. Veja, não é obrigatório, segundo eles dizem, o garoto se converter para o islã. É uma associação turca de muçulmanos, mas os garotos não são obrigados a se tornar muçulmanos, é só se eles quiserem. Mas é aquele negócio, você vai ter aula, vai ter todo o ensinamento, toda a educação naquilo ali, a chance é muito grande de ter alguma coisa assim, né? Então eles são pegos principalmente na fronteira entre o Brasil e a Colômbia, são enviados de barco para Manaus, e de lá vão de avião para São Paulo, e daí para a Turquia, onde eles vão principalmente para dois vilarejos lá na Turquia, Kutaiya e Tarsus, onde eles vão frequentar as escolas por lá. Em Manaus eles aprendem o básico do árabe, do turco, das linguagens que são usadas lá, ganham o nome muçulmano. Na religião muçulmana eles têm um problema, porque tipicamente os outros nomes, digamos, normais, vamos chamar assim, nomes comuns que a gente está acostumado a ver, eles tipicamente significam alguma coisa, e muitas vezes coisas que não são sagradas para os muçulmanos, então os muçulmanos têm o costume de quando alguém se converte ao islã, trocar o nome. Também não é obrigatório, mas é o costume deles lá. Então os garotos ganham nomes muçulmanos aqui em Manaus, e depois vão lá para a Turquia, e, segundo eles dizem, podem voltar para a casa dos pais a hora que quiser, não é como se fossem... não estão sendo sequestrados, não estão sendo roubados. Até, inclusive, o pai de um deles fala aqui, não, não vendi o meu filho, eu simplesmente aceitei que ele fosse educado lá, porque é a opção que a gente tem. Educação no meio da floresta é difícil, os pais querem o melhor para os filhos, querem que os filhos sejam educados e coisa e tal, então isso surge como uma oportunidade deles terem uma boa educação de graça. Esse instituto não cobra nada dos pais. Então o que eles estão colocando é justamente isso, que muitos acabam aderindo ao islã. Aí conta algumas histórias aqui de pessoas que já foram no passado, que hoje se tornaram, inclusive, se tornaram, inclusive, propagadores da fé islã lá no Amazonas. Olha que coisa curiosa. E, segundo o pessoal comenta aqui, praticamente catolicismo não tem mais. O que tem é evangélico ou islã. E isso mostra realmente a questão da ênfase na catequese. A igreja católica já foi, no passado, muito forte nisso. Aliás, veio para o Brasil com esse propósito de trazer os habitantes aqui do Brasil para a fé católica. Mas, de uns tempos para cá, não tem mais agido nesse sentido. O que você pode entender até como uma coisa mais ética, mas as outras religiões não param. E é aquilo que eu falo para vocês. No final das contas, a religião acaba sendo um serviço que as pessoas têm interesse. As pessoas sentem falta de acreditar em Deus, de acreditar em alguma coisa, alguma força maior e coisa e tal. Então, é importante você ter esse serviço sendo prestado. Se a igreja católica não faz isso, as evangélicas e o islã estão aí prontos para fazer esse tipo de coisa. Eu já falei para vocês que eu não compartilho da preocupação de muitas pessoas que veem o islã como violento e coisa e tal. E sim, existem muçulmanos violentos, terroristas e coisa e tal. É muito triste isso. Mas não é porque o islã é violento. É aquele grupo, aquelas pessoas ali que são particularmente violentas. O islã, na verdade, foi um grande pacificador no mundo árabe. Se você parar para pensar, o mundo árabe, onde hoje a gente conhece como o mundo muçulmano, que aliás vai muito além do mundo árabe, todo o norte da África também, todo o Irã, a antiga Pérsia, Afeganistão, enfim, toda essa área sempre foi uma área muito violenta, com muitas brigas. E o islã pacificou essa região toda dentro dos limites. A gente sabe que ainda tem problemas ali na Palestina e coisa e tal, com Israel. Mas, via de regra, os muçulmanos são pacíficos, como os católicos. Não tem nenhuma diferença. Aliás, inclusive, essa questão também de ter um monte de muçulmano, um monte de católico que é não praticante, que não vai à igreja e coisa e tal. Os muçulmanos têm a mesma coisa. A única diferença é a seguinte. Aqui no Brasil, por exemplo, que a gente não tem uma lei da Sharia, eu posso dizer que eu sou ateu. Eu sou ateu. Eu não acredito em nada. Mas, lá no Irã, ou na Arábia Saudita, ou em países que são muçulmanos, você não pode dizer isso. É pena de morte. É pena pesada para quem fala esse tipo de coisa. Então, adivinha? As pessoas falam que são muçulmanos. Se você perguntar, você vai falar que é muçulmano. E pronto. Não muda o que eu penso dentro da minha cabeça. É só falar uma palavra. Então, não muda nada. Eu vejo como uma coisa positiva isso. Um sinal de intercâmbio interessante. Acho que isso é algo que tem a ganhar tanto para os muçulmanos, que têm contato com uma população nova, uma população que não tem raízes, não tem ligações fortes ali. E também é bom para os indígenas. Porque, no final das contas, o que os pais decidem lá, de ter uma educação boa para os filhos, isso é positivo. Isso realmente é algo difícil de você ter em muitos municípios ali do Amazonas. Então, acaba sendo uma coisa bacana. Eles falam aqui que é obrigado a rezar lá no Islã, mas nas igrejas católicas também você tinha reza. Eu já estudei em igreja católica. Você tem a reza. Eu não era católico, mas a gente vai lá e reza. Não tem problema nenhum, não. Enfim, mesma coisa para o muçulmano. Aqui são os principais povos que estão sendo alvos dessa investida das igrejas. E aqui, é lógico, o Estado já começou a resolver, já fizeram uma batida lá na organização, dizendo que é um absurdo, que não pode, não sei o que é lá, tem que ser com a ação do Estado. Ou seja, para quê? O Estado, que não consegue prover educação para esses meninos na cidade deles, agora proíbe eles de arrumarem uma opção que é perfeitamente válida de estudar uma outra cultura com muita profundidade, sem ter custo. Sinceramente, eu acho uma besteira isso aqui. É mais uma vez Estado fazendo merda. Se dissesse que estão recrutando os meninos para o ISIS, para grupos terroristas, aí tudo bem, aí é outra história. Mas não é isso que está acontecendo. Tanto que vários garotos já voltaram para a casa dos pais. Então, assim, não é esse tipo de coisa. Enfim, bem curioso isso daí. É bom o Brasil se tornar um país mais multireligioso. Eu acho isso algo positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. . .